O que é que está te afligindo, Cissa? O que é que você tem pra me contar que a Thelma não pode saber? Abre o teu coração comigo, minha filha. Vai te fazer bem. É algum problema pro teu namorado? Não. Não é culpa do Rod. Mas vocês não estão 100% bem. É verdade, professor. Mas a culpa é minha. Você está pensando em desistir desse casamento? Não. Também eu casava com ele amanhã mesmo, professor. Mas nem sempre a vida acontece do jeito que a gente planeja, né? Entendo. Talvez vocês tenham passado de um certo limite e as coisas fugiram do controle, não é? Cissa. Isso não é motivo pra se envergonhar. Se já aconteceu, aconteceu. Vocês são jovens. A paixão nessa idade é muito mais ardente. É natural que isso tenha ocorrido. Eu não estou entendendo onde você quer chegar. Minha querida, você pode negar e eu posso até estar errado. Mas você está grávida, não está? Me responda, Cissa. Você está ou não está grávida? Mas isso é uma ótima notícia. Ah, é um pouco prematuro, eu admito, mas... a nova vida é sempre motivo de festa, minha filha. Mas eu não me sinto assim agora, professor. Claro, vocês deviam ter se protegido. Nenhum dos dois é criança pra... ignorar a importância de um sexo seguro, mãe. Essa possibilidade nunca existiu, professor. Eu e o Roger sempre tomamos todos os cuidados. Como? Nunca se descuidaram nem uma vezinha sequer? Sempre usaram preservativo? Uma exigência dele mesmo, professor. Teve uma época que o Roger namorou muitas garotas ao mesmo tempo. Eu não entendo que a possibilidade de um preservativo não funcionar é mínima. A não ser que... Isso não foi uma camisinha defeituosa, professor? Eu devo estar esperando um filho no Victor. Isso era o que eu mais temia. Então você e o Victor chegaram... Eu não me lembro, professor. Tudo o que aconteceu recentemente, eu não consigo me lembrar. Meu Deus do céu. Como é que eu vou ter o coragem pra contar isso pra minha mãe? É melhor que a Thelma não saiba nem da possibilidade disso. Muito menos o Roger. O que eu vou fazer? Por enquanto, esperar. Vamos esperar esse bebê nascer. Depois, professor. Depois, minha filha. O futuro a Deus pertence. Depois a gente vê como é que faz. Isso é um absurdo. Por que não pode entrar comigo? Sabe o que que é, Yolanda? É que... A gente não pode. A Amelie esqueceu o ferro de passar ligado. Não foi, meu amor? Ou foi a panela no fogo? E eu? Eu acho que foi os dois. Já lo compreendi. Ustedes sabem e têm medo do que vai passar... Quando encontrar com aquele safado de Galileu, não? Ele não é safado, mamã. Mas é por isso mesmo. Ah, está bem. Também não vou envolver vocês dois nesse dramalhão. Ah, e também já estou cansada da viagem. Tchau, meus amores. E, Yolanda? Agora você já sabe onde é o nosso tumo? Quer dizer, é a nossa casa? E se aparece, hein? Puedes contar com isso. E tu, Bartocito? Cuida muito bem da tua novia cita, hein? Eu adorei ela. Ah, que bom, mamã. Que bom. E olha, maneira com o paizão, tá? Eh, vou tentar.